Fala pessoas, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje eu vou estar trazendo um vídeo diferente, um jogo diferente, vamos estar instalando mods aqui no Homem-Aranha, versão do vídeo aí 2024, eu vi que tem muito vídeo antigo sobre instalação de mods no Homem-Aranha, tá? E vou trazer isso com o Linux ainda para vocês, um AD1 Plus aí, a gente vai utilizar a instalação de mods aqui dentro do sistema Linux, mas vai funcionar para o Windows também, tá? É só vocês ignorarem aqui o programa que eu vou utilizar e instalar ele na marra mesmo, utilizando na área de trabalho, uma pastinha qualquer, organizando aí o mod de vocês, tá bom? Então vamos lá então, aqui eu criei um SuitAdder, que eu tava utilizando esse software aqui ó, SuitAddingTool, que ele utiliza o prompt de comando, né? Para poder instalar os uniformes adicionais, mas aqui a gente não vai precisar disso não, tá? A gente vai utilizar um outro programa aqui, que é o OverStrike aqui ó, deixa eu ver se a gente acha ele aqui, quer ver, o AddingSuitTool, acho que é esse aqui, não é? Não, esse é o SuitTool, vamos aqui ó, OverStrike Aqui ó, eu achei, eu tá batendo, bate-cabeça uns 15 dias depois eu descobri esse programa, se eu tivesse olhado antes, caramba! Galera, então é o seguinte, vocês vão ter que baixar o programinha, tá? E antes disso, vocês tem que baixar essa dependência, tá? Que é a runtime aqui, o 7.0, ok? Mesmo com o Windows, vocês vão precisar, para poder estar instalando aqui a ferramenta, para ela poder rodar, belezinha, fechou? Baixou, instalou, só ir rodar, vamos lá agora o procedimento aqui com o Linux, tá? Eu vou utilizar o Bottles aqui para isso, viu? Não vou entrar em detalhes do programa, até porque isso aqui eu sei mexer pouquíssimo nele, tá? Mas eu decidi fazer nele aqui, que eu achei que ia ficar legal, é bom que eu vou aprendendo a fuçar também. Pessoal, faltou dar uma informação importante aqui, que é um dos programas que a gente precisa usar para dar permissões aqui do aplicativo para poder fazer a instalação dos mods, tá? Então, vocês vão vir aqui na loja de aplicativo do sistema que vocês estiveram usando, procurem por o Flat Seal, tá? E tem que estar com o Flat Hub ativado, tá? Você vai encontrar algumas fontes aqui, ó, por exemplo, o com o RPM, que não deu certo não, tá? Então eu estou usando o Flat Hub aqui. Qual que eu estou usando? É esse aqui que eu estou usando, tá vendo? Então, beleza. Baixou o Flat Seal, rapidinho vocês abrem ele aqui, ó, vem no Bottles, tá? Tem que vir aqui no finalzinho, nessa parte aqui, ó, File System, dá permissão para todos aqui, tá vendo? Como dá permissão para muita coisa que é complicado, que vocês podem quebrar o sistema de vocês, então façam esse método aqui, tá? Eu tentei ativar só esse aqui, igual eu vi uma referência na internet, não deu certo. Ativei todos, refiz o que eu precisava, depois eu desativei. Caso vocês não desativarem, é só tomar cuidado, tá? Com o Bottles aí, que senão vocês colocam todas as permissões para fazer merda no sistema com ele, beleza? Bora continuar o vídeo aí, valeu. Enfim, vocês vão ter que criar aqui um novo Bottles aqui, né? Eu criei como Custom, tá? Botei todas as opções padrão aqui do negócio, eu simplesmente dei um nome qualquer, cliquei aqui em Custom, mandei criar, beleza? Aí a gente vai adicionar aqui. Tem aqui umas ferramentas, umas extensões aqui, que eu utilizei para o Suit Edding Tool aqui, ó, que é a ferramenta, a outra ferramenta aqui, tá? Se por via das dúvidas, somente com esse Windows Desktop Runtime aqui não funcionar, aí vocês usam os dois aqui. Tem um detalhe aqui, galera, para poder instalar é o seguinte, você clica em Add Shortcut aqui, aí quando você vai lá na pastinha onde está as suas dependências, olha aqui, eu tenho várias dependências aqui dentro, não vai aparecer, tá vendo? O que vocês têm que fazer? Vem aqui e filtra aqui, tá vendo onde está esse filtro aqui? Apaguem, olha lá, aí ele aparece todos os seus arquivos bonitinho. Então a gente precisa desse Runtime aqui, ó, ele tá até aqui, ó, é o 7.016, tá vendo? Aquele link lá que disponibilizou na página do Nexus Mods aqui, ó, é só baixar. Feito isso, vocês vêm aqui, adicionam ele aqui dentro, tá? E aqui roda, hora que você rodar ele, ele vai pedir para instalar dentro da sua garrafa aqui, né? Vou chamar de garrafa aqui, porque na verdade é uma garrafa. Depois disso vocês têm que adicionar o programa. O que é que eu aconselho vocês? Deixa eu mostrar a estrutura da minha pasta de mods aqui primeiro antes de continuar. Tá aqui, ó, Spider-Man Mods. Era para ter apagado algumas coisas aqui? Eu não apaguei. Mas enfim, eu tenho aqui a pasta da Gwen e tem o Spider-Suit aqui, ó, não, essa aqui não, é Best Mods aqui, ó, tá vendo? Então esses são todos os mods que eu tô utilizando com Homem-Aranha e também tem o da Gwen aqui também, depois eu vou trazer um vídeo aqui que dá para transformar o game em uma nova DLC, muito legal. Outro dia eu explico isso aqui. Fica parecendo uma DLC da Gwen pra tá jogando aí no dia a dia. Enfim, eu volto aqui na ideia do negócio. Vamos lá, no Modus a gente vai fazer o mesmo procedimento, tá? Vem aqui, Add Shortcut. Ah tá, eu esqueci de falar, eu adicionei aqui as duas pastinhas com os mods e aqui tá os programas, tá? O Overstrike tá aqui e esse arquivinho aqui também é aquele de colocar o mod. Deixa eu ver se ele vai carregar aqui. Esse programa aqui todo mundo conhece ele, vocês não vão precisar dele mais, tá? Então senão a gente vai utilizar só o Overstrike aqui. O que nós vamos fazer? Vamos vir no Modus aqui, Add Shortcut. Vamos lá dentro, Downloads. Aqui, Spider-Man Mods, Programas, aqui ó, ele não vai aparecer, tá vendo? Apaguem as extensões. Olha lá, Overstrike. Beleza? Veio, adicionou aqui dentro. Beleza, só vamos rodar ele aqui. Rodou. Vamos esperar ele subir. Cara, eu achei muito doido esse programa porque ele te deixa criar perfil. Olha aqui pra vocês verem, quando vocês vão começar a utilizar ele, vocês conseguem criar dois perfis. Esses são todos os mods que eu tô utilizando no jogo no momento. Só que pra Gwen, o perfil da Gwen tá selecionado esses mods aqui. E pro Peter, o Spider, tá selecionado esses aqui, tá vendo? Você consegue instalar tanto os mods, quanto também os uniformes aqui, utilizando esse programa. Isso que eu achei foda, velho. Ele é muito fantástico, velho. Olha aqui, a gente consegue verificar aqui. Quer ver? Acho que vai dar uma carregada braba aqui agora. Olha lá, dá pra você ver o... As... As roupas que você tem instalado aqui, né? Os uniformes. Tem a ferramenta pra poder... Pra poder... Renomear também, tá? Não vou entrar no detalhe que isso pra mim não vai fazer diferença. Mas é só vocês pesquisarem e deve dar pra utilizar aqui dentro. Acredito eu. E agora vai demorar pra caralho aqui, hein? Porra, velho. E vai ler todos os uniformes lá pra mim, o que eu tenho instalado no jogo. Já foi, já. Então, beleza. Não vamos entrar em detalhes nisso aqui, não. Então, vamos aqui, ó. Eu tava com a Gwen instalada, então eu vou selecionar todos os arquivos do Peter aqui que eu vou utilizar, tá? E vamos ter que instalar. Todas as vezes você tem que instalar, tá? Trocou os mods? Aí, esponhamos. Ah, eu quero criar um mod ali pro... Com a... Com a... Com a... Com a... Preto. Sei lá, do Venom. Eu quero criar uns mods do Venom. Aí eu vou e crio um novo perfil, tá? Pode criar um perfil Venom. E aí, pode selecionar todos os mods que você quiser. Você organiza. Você não precisa ter todos instalados ao mesmo tempo. Tá? O programinha aqui, ele faz isso pra gente. Eu achei isso fantástico, cara. Isso é muito bom. Muito doido. Mas muito doido mesmo. Olha aí, pronto. Já tá instalado. Eu já não preciso mais dele. Posso fechar. Agora a gente pode ir no jogo aqui. Então... A gente começando aqui, ó. O Ray Tracer tá ativado aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. A gente consegue ver aqui um pouquinho, ó. Tem bastante reflexo. Dá pra melhorar esse FPS aí, tá? Mas... Não é ideia do negócio aqui agora. Vamos dar uma corridinha aqui, ó. Olha pra vocês verem que o reflexo fica muito doido. Isso porque minha placa não é uma placa boa ainda, né? É uma 3060. Imagina se fosse bola pra você ver. Ih, caramba. Não era pra pular, não. Era ficar parado ali. Esse é um dos prédios. Acho que é o prédio mais alto que tem aqui no jogo aqui, ó. Acho que a Torre dos Vingadores deve ser um pouco mais alta e o hotel lá. Lá no fundo dá pra ver. Mas olha a visão que a gente tem aqui, ó. Da cidade. Aqui. Tinha que tá com o tempo bom, cara. Fica melhor. Aqui a gente pode trocar os trajes, tá? Se a gente quiser aqui, ó. Eu esqueci de ativar o game mode. Eu acho que... Dá umas garradinhas aí, ó. O traje que eu mais gosto de utilizar é esse do que do... O Espetacular Homem-Aranha aqui, ó. Que traje bonito, viu? E se eu não me engano, eu coloquei aqui também o traje do... Do Spider-Man 2, aqui, ó. Coloquei nele aqui, ó. Olha aí, bonitão também, né? Deixa eu ver. Vamos olhar os mods aqui, quer ver? Só porque eu falei das travadinhas básicas, aí, ó. Do game mode. Olha aí, ó. E, caralho, deu um bugão ali. Bugou feio o negócio aí, ó. Então, muitas personalizações que eu uso aqui. Eu uso um pouquinho pra acelerar um pouco a corrida. E o balanço de T, que eu acho bem lento o padrão. Eu tô sempre dando uma mudadinha em alguma coisa aqui pra ficar mais legal. Mas eu não ponho excesso de mod, não, que eu sei que fica estragado a experiência do jogo. Olha aí, ó. Dá pra ver o... A sombra aqui do Ray Tracing, tá vendo aí, ó. Dá pra ver a sombra do ambiente e a sombra do Mirang aqui também. Beleza? Bom, então, então, era só demonstrar mesmo como é que instala os mods, beleza? Vamos ficando por aqui. Um grande abraço, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.